Música Música Aí parceiro, te mostro como é que é passar bem Usar todas as coisas que é fogo você vai também Se eu não me lembro, meu parceiro aqui é filhão pegada Menino que mostra a arte improvisada Vou te mostrar aqui, aqui eu te ensino Posso sentar com microfone, bateria e declinho Ensino rec, porque cê é moleque Cê quer bater de frente, mas não passa de um dead break Cê tá ligado, que é fado nesse tron Deixa o pai do MC, vai vender o seu pulmão Se eu não me lembro, você não entende nada Pode desagarrar, acho que eu te dou uma aula Pra você apanhar e sair com a alma na sua mão Tá ligado, meu parceiro, eu te deixo com sem tela Cê não representa a favela, cê chega em camarela Fala mais, que isso é incentivo Fala mais, que eu morro, que isso é improviso Tá ligado, meu parceiro, eu não preciso, tudo é decorado Você foi esclachado Caraca, eu fui esclachado, eu passo Eu quero ver se você me esclachar, mano Eu quero ver ele fazer isso Eu quero ver ele fazer isso Isso merda Não quer dizer que você te esquivando é quem vence um bombom, né? Então é isso merda Então é isso merda Tá ligado, que eu mando um improviso Vendo o povo mesmo, eu tenho orgulho disso Cê tá ligado, meu parceiro, eu faço meu trabalho Cê tá ligado, que nasceu, nunca me acalho Cê tá ligado, que você é uma sala atrás Ali embaixo cê tava pedindo pra comprar piada Fica esperto, você também comprou Cê tá ligado, que nessa eu não vou de doutor Cê tá ligado, que eu não gosto de coflor, nem duplê Tá ligado, que eu bando sem clichê Isso que é flow e métrica Cê tá ligado, que sua rima não é poética Tá ligado, que o cara acha que é doutor Fala que é professor e quem ensina pro diretor Fica esperto, não é parceiro, sem nada Cê fica esperto, que nessa parada improvisada Fala que o cara entra e improvisa Digita no YouTube, essas rima são do MC Fica esperto, que você só copia Eu quero você mandar a rima em cima da matira Isso mesmo MC de batalha tem um monte MV MC real, meu irmão É que faz um corre Me dá um papo Se ligue não, cê tá nessa cidade Mas tem que aprender ainda o que é humildade Cê fica só mexendo a boca Cê tá ligado, que você nem é vida louca Fica esperto, nessa sua nossa sagacidade Eu vou mandando a rima, rima que é de verdade Cê tá ligado, que eu vou fazendo isso aqui E eu respeito aqui que eu duelo de MC O preço da cultura em Belo Horizonte Eu acho que você agora só subiu no monte Subiu no monte, chegou de um balo Cê tá ligado, que nessa parada eu chego Não me apare, eu nunca me apare Eu mando raciocínio Cê tá ligado, que nessa eu mando meu espírito Espírito línico Desse aí eu faço físico Cê tá ligado, que nessa eu nunca risco Nunca corro risco Tô sempre boa na tranquila Cê tá ligado, que a rima nunca grila Pode balançar, aqui eu te tranco numa jaula Porque hoje você que tomou uma aula Muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Ela vem de cima, mas que faz Não discrimina ninguém porque eu não pego viagem 18h05 da tarde eu fico batendo laje Isso vale, é meu orgulho Cê tá ligado, que você é o que vou jogar É no intúdio Tá ligado, mano, que eu sigo na pegada É rima improvisada, você não entende nada Aí o parceiro quer pagar de batidão Sinto certo, diretor É pra rima, é tudo ali, é na rede Meu pai, eu tenho a verdade Aceita que o MC diz com a choupa de verdade Olha esse cara, tá mandando mal Aí, desengosta, parceiro, na moral Cê tá ligado, meu parceiro, eu sigo aqui na pegada Vou te mostrar que aquilo é lindo e trouxe nada Eu não arrumo nada, que isso Você não ama nada Quando pegou o mic e não fez o compromisso Tá ligado, meu parceiro, aqui é a improvisação Pode balançar, que hoje eu acho esse leitão Cê tá ligado, que eu sigo aqui na sequela Você não vai fugir, rapaz, meu Pim do duelo, hora de votar Hora de votar Vamo lá Quem dá o primeiro voto? Leozinho, você dá o primeiro voto, nego Voto de leozinho, vai pra minha esquerda, vai para o Big Leo Vocês Quem vota na minha esquerda em DTG, mão pra cima e barulho Quem vota na minha esquerda em Big Leo, mão pra cima e barulho Big Leo se classifica pra próxima fase É isso Obrigado Obrigado Obrigado